Olá, eu sou a irmã Natália, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria. Eu tenho 20 anos, estou na vida religiosa há 3 anos e atualmente eu faço meu noviciado. Paz e bem, eu sou a irmã Marina, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria. Hoje vim contar um pouquinho sobre o meu chamado vocacional. Paz e bem, eu sou o irmão Jumaria, do Instituto dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, comumente chamado Toca de Assis. Estou na instituição desde o ano de 2017. Eu descobri o meu chamado com 13 ou 14 anos, quando alguns padres que tinham um ramo feminino foram pregar um retiro na minha paróquia. Mas como elas eram contemplativas e eu também tinha um pouco de medo de entrar na vida religiosa, eu acabei desistindo da ideia e fui fazer o meu ensino médio, tentando acreditar que essa não era a minha vocação. Mas aí, no meu terceiro ano, eu senti de novo esse chamado forte dentro de mim e fui conversar com a minha mãe, que me levou para falar com o meu paroco. E ele me disse que se eu quisesse ser religiosa, eu ia gostar muito da Sagrada Família de Maria. Então eu vim conhecer a congregação. Quando eu cheguei, eu achei muito linda a alegria e a beleza das irmãs e da vida delas e acabei entrando e sou muito feliz e gosto muito do que eu faço. Meu chamado vocacional se deu primeiramente aos 7 anos de idade, quando uma irmã da nossa congregação foi morar na minha cidade, Venceslau Brás, para cuidar da sua mãe, que se encontrava bastante doente. Eu, muito curiosa, como criança, em uma novena de Natal, me chamou muita atenção o cordão que ela utilizava em seu hábito. E perguntei para a irmã por que ela usava o cordão e o que significava aqueles nós que ela carregava. Aí ela me contou que o cordão era porque ela era franciscana e os nós seriam os três votos, pobreza, obediência e castidade. E eu segurei muito firme naquele cordão e disse que quando crescer eu queria ser como ela, queria ser religiosa. Ela me disse que era para mim rezar todos os dias antes de dormir uma ave maria, pedindo para que Nossa Senhora conduzisse a minha vocação. Eu cheguei em casa e pedi também a ajuda dos meus pais, para que ajudassem a rezar uma ave maria todos os dias antes de dormir, pedindo o auxílio de Nossa Senhora para a minha vocação. Mas o tempo passou e eu achei que não seria mais essa minha vocação, que seria algo somente de criança. E aquilo começou a insistir no meu coração, até que chegou o momento de um encontro vocacional na cidade de Santo Antônio da Platina. E as irmãs ligaram convidando, a princípio eu tinha até negado o convite, mas novamente aquela insistência, aquilo ardia em meu coração. E eu acabei aceitando e fui conhecer as irmãs. Chegando lá, era o ano de 2013, o ano da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, e tudo aquilo que estava acontecendo lá, tudo o que aconteceu no encontro, o evangelho que foi utilizado sobre a semente em terra boa que deu fruto, tudo aquilo chamou muito a minha atenção. E eu cheguei em casa decidida, que eu queria mesmo ingressar na vida religiosa, e caminhar nesta aventura do seguimento de Jesus Cristo. E os meus pais, a princípio, também não acreditavam muito, mas continuaram rezando comigo aquela ave Maria, para que Nossa Senhora pudesse conduzir a minha vocação. Eu senti o meu chamado vocacional, quando eu morava no interior do Ceará, uma cidade chamada Deputada de Irapampinheiro, e eu senti o meu chamado vocacional na Escola de Ocesana, para a gente pastorais, durante um curso sobre a história da igreja, foi nos divulgado um momento que falavam sobre a vida de São Francisco de Assis. Me chamou muito a atenção, quando se passa o filme, que ele se despe de suas vestes. E quando o Francisco se despe das suas vestes, que ele é ali tomado, acolhido ali pelo bispo, aquela cena tocou o meu coração, e ali eu tive aquela experiência que nós chamamos de ato de fé. E ali, de um certo modo, o meu coração começou a ter um interesse diferente pela vida consagrada, pela vida religiosa, ou melhor, comecei a descobrir isso que havia dentro de mim, que eu não conhecia. Então eu comecei um discernimento vocacional, primeiro eu senti no meu coração que Deus me chamava para ser franciscano, só que eu não sabia aonde que Deus desejava este chamado para mim. E um tempo depois, eu conheci a Toca de Assis por meio da internet, eu comecei um discernimento vocacional, mas sempre no meu coração se soava aquela dúvida se era realmente isso que Deus queria para a minha vida, porque eu também senti um interesse por sacerdócio. E aí ficava aquela dúvida dentro do meu coração, discernir o que Deus quer de mim. E aí foi que eu comecei um processo vocacional, acompanhamento na Toca de Assis, nos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. E uma colocação que eu coloquei em diante de Deus foi, Senhor, se o Senhor realmente quer isso para a minha vida, eu quero que somente meu Pai acolha esse meu chamado e ninguém mais. E aí foi seguindo, quando um período de tempo, já que eu estava no vocacional, acompanhamento, eu resolvi falar para a minha família, que eu estava discernindo o que iria adentrar para a vida religiosa. E realmente aconteceu tal qual é a vontade de Deus. Minha família por inteira, todo mundo teve uma grande rejeição, ninguém entendia essa realidade de ter vivido a vida consagrada, de ser freio. A gente conhece mais sobre a vocação do sacerdote, mas não conhece a vocação religiosa. E aí minha família não aceitou tudo aquilo. E meu pai foi sempre o que se manteve em silêncio. Meu pai do interior do Ceará, sempre muito bravo, aquele homem firme. E ele se mantinha em silêncio. E num certo dia minha mãe, ela estava muito brava, ela reclamava e ela chega para ele e diz assim, você não se preocupa que seu filho esteja como louco, queira abraçar a vida religiosa, quer dizer, quer viver pobre aí no mundo? Você não se preocupa com isso? E aí meu pai, de uma forma serena, ele fala, ele falou que quer ser santo. E meu pai expressou nessas palavras, se meu filho quer ser santo, eu não posso impedir que ele seja santo. Vai que ele chega no fim da vida e ele se sente frustrado, e a culpa será minha. E naquele momento, eu não entendi o que meu pai tinha falado, e só depois eu fui compreendendo ali que era aquele desejo que eu tinha pedido para Deus, que era a confirmação que meu pai aceitasse, porque eu sempre achei que era o que mais dificilmente aceitaria. E ali eu fui descobrindo essa confirmação de Deus na minha vida. Então, eu adentrei no Instituto dos Filhos da Pobreza em 2017, e professei meus votos agora no ano de 2021. Contando um pouco mais sobre a minha congregação, ela nasceu em 1857 com São Zygmunt Felinski. O nosso carisma é franciscano, do segmento de Cristo, pobre e obediente e crucificado, segundo as virtudes da Sagrada Família de Maria. Laboriosidade, simplicidade, confiança na divina providência, espírito de família e humildade. Nós fazemos a nossa missão, junto aos doentes, em hospitais, em asilos, também junto às crianças, na educação, em escolas, em trabalhos sociais. E se você quiser fazer parte da nossa família, será muito bem-vindo e muito feliz. Em 2016, eu ingressei na congregação, já estou, vai fazer sete anos na congregação, sou irmã juniorista, e estou também caminhando para a profissão dos votos perpétuos. Peço as suas orações pela nossa congregação, pela minha vocação. A nossa congregação, ela nasceu em 1857, em São Petersburgo, na Rússia, com o arcebispo polonês, São Zygmunt Felinski. O nosso carisma é franciscano, o seguimento de Jesus Cristo, pobre, obediente e crucificado, segundo as virtudes da Sagrada Família de Nazaré. Simplicidade, humildade, laboriosidade, confiança na divina providência e espírito de família. Convido a você também, a vir fazer parte desta grande família. Falar um pouco dessa realidade, dessa experiência, do que é a vida consagrada, do que é a vida religiosa. Para mim, é sempre essa alegria de perceber a manifestação de Deus na minha vida de uma forma particular, nessa forma de eleição. Acho isso de um modo bem particular. Nós que seguimos a vida religiosa, nós temos um... aquilo que poderíamos chamar de um esqueleto, de uma forma, aquilo que seria próprio da vida religiosa, a vivência dos votos evangélicos. O que seria isso? É os votos de pobreza, obediência e castidade que todos nós, religiosos, temos que fazer. E na toca de Assis, também não diferente. Agora, uma particularidade nossa é que essa vivência da pobreza, ela é mais expressiva, por ser um próprio segmento de São Francisco. Mas nós vivemos essa realidade de renúncia da vontade pelo voto da obediência, essa renúncia dos bens materiais, mas também do apego próprio pelo voto da pobreza e, sobretudo, dessa realidade da castidade consagrada, o meu celibato consagrado a Deus, devolvido a ele, numa entrega total de apostolados através do voto da castidade. E o carisma dos filhos da pobreza, que foi o que me atraiu, nós temos dois pilares, que é a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, exaltando o nosso Deus como o grande tesouro da igreja, o desejo de manifestar seu reinado eucarístico e também através do amor aos pobres em situação de rua. É o nosso sujeito específico, então a nossa vida é manifestada do altar de Deus, como falava o nosso fundador do altar de Deus, do santo sacrifício, da missa, do Santíssimo Sacramento ao altar dos pobres que se encontra nas calçadas da rua abandonada. Então esse amor que nós encontramos no Santíssimo Sacramento é esse amor que nós desejamos levar para os irmãos de rua, não com um assistencialismo, simplesmente, ou com um olhar de miséria ou de pena, mas um olhar de compaixão daquilo que é o bom pastor que nos manifesta no Sacramento da Eucaristia. é a vida do meu povo e por isso respondi aqui é... e o que o que eu não tenho é? E aí Obrigado.